Gravei, estou com a craquete para a nossa amiga editora, Yara, é você hein, craquete Hashtag na banheira com o Rei Navarro, gente, olha que homão que eu estou na banheira hoje E nós vamos falar de uma coisa muito genial, uma coisa assim que eu acredito tanto nessa frase hoje em dia Que é o seguinte, eu atiro no que vi e acerto no que não vi Gente, acho que hoje eu contei, eu não sei se quando eu era, sei lá, no passado, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás Se isso era tão comum, mas isso me chama muito a atenção Isso acontece com você também? Acontece, e aconteceu agora, né, no canal do Youtube Eu sempre tive uma coisa que eu gosto em mim, que é o seguinte Eu ando muito pelo coração A razão fica ali do lado, dando suporte mais ao coração Eu sempre tive vontade de coisas loucas, eu vou e faço Mas o problema é que nem sempre eu sou tecnicamente capaz para fazer essas coisas loucas Uma dessas coisas foi o Youtube Eu sempre vi o pessoal fazer os vídeos, os vlogs, no Youtube, fazer aquelas coisas todas Minha carreira é outra, eu não gostei, trabalho como palestrante Tenho aquela parte mais quadradinha Só que aquilo me chamava a atenção Eu não tinha nenhuma capacidade técnica, primeiro, para editar vídeo, para gravar vídeo Não tinha, eu sabia que era isso Só que eu gostava da coisa E aí eu fui lá, peguei uma câmera, comprei uma camerinha Entrei no Youtube, fiz um curso rápido de edição e fiz E ficou... Genial? Horrível Horrível Eu não tenho vergonha do que eu fiz Ficou horrível Porque eu estou meio com medo, olhando aquela coisa Só que fiz E aí depois eu fiz o segundo E fiz o terceiro E fiz o quarto Lá no quinto A imagem estava melhor Eu estava mais tranquilo com a câmera Eu comecei a escrever um roteiro E começou a acontecer Quinto, sexto A minha edição estava melhor Mais apurada Resumindo, depois de três, quatro meses Eu já estava mediano E a coisa não estava tão horrível ainda E a coisa começou a andar Andou, andou Até que eu cheguei para um amigo meu Falei, cara Eu gosto de hipnose Vocês sabem que eu faço hipnose Vamos criar um canal de hipnose? Ah, vamos e tal E a gente criou Ele é editor Profissional Falei a coisa muito bem E a gente criou E aí de lá para cá o canal Falei assim Left Então como você disse Eu atirei em uma coisa que eu vi Só que acertei em algo que eu não vi Porque você nem sabia que o canal ia fazer de bom Não tinha ideia E daí você teve que aprender muitas outras coisas E vieram muitas outras coisas junto com isso Não, uma loucura, Leila Porque para você ter uma ideia Hoje a gente já está com 260 mil inscritos Mais ou menos E quanto tempo não tem? Ah, nada A gente começou no fim do ano passado Não tem um ano Então, não, não tem Tem sete, oito meses mais ou menos A gente está trabalhando Dez meses, vai Um vídeo por semana Tudo certinho Com quase sete milhões de visualizações Então imagina que não são sete milhões de pessoas Porque cada pessoa pode ter visto duas vezes Mas imagina que sete milhões de instâncias Digamos assim Me assistiu Isso traz umas coisas que eu não imaginava Por exemplo, duzentas mensagens por dia A gente tem No mínimo Duzentas mensagens por dia Entre Facebook Youtube, então, nem se diz Ele não dá mais conta De poder responder tudo Você tem que Não dá Isso vem Como se você já estava brincando Vem os haters Os que te odeiam O que te falam lá Vem os amigos Vem os fãs Então assim Chegou uma coisa que eu não esperava Coisas muito boas Porque isso acaba trazendo Visualizações No sentido de mais abertura profissional Traz coisas ruins Do tipo Pô, você começa a ser mirado Um monte de gente começa a fazer umas coisas Que a gente não espera Por exemplo Por exemplo, essa semana A gente teve um problemaço aqui na empresa De um rapaz Que ele está infernizando a gente Ele ligou mais de trinta vezes num dia Porque quer de qualquer jeito falar comigo Me conhecer E você vê que ele tem algo Então assim Vem umas coisas que a gente não espera Que a gente tem que Mas eu acho que a base desse papo é Que legal a gente acertar em algo que a gente não espera Quer dizer, o caminho se faz ao caminhar, não é? É, mas ao caminhar Mas aí eu tenho uma pergunta assim Por que? Você é engenheiro Eu sou engenheiro elétrico E deu o seguinte Quadrado Na engenharia você planeja Você estuda Você prepara Quer dizer É muito interessante isso, né? É E na engenharia a gente faz um programa A gente faz um sistema Esperando o resultado Esperando aquele É Você não faz um sistema Vamos ver o que vai dar Não é assim A engenharia é super clara Eu quero isso Eu vou fazer um sistema Um projeto Para acontecer isso, né? E na vida Não é assim Na vida você faz o projeto Você se prepara Você põe os fios Você faz a coisa E quando você vai ver O resultado é outro Completamente diferente Então eu acho engraçado Porque eu conheço muitos engenheiros Que Estão dentro da caixa E engenheiros que saem da caixa Os engenheiros que estão dentro da caixa Ficam assim Têm uma vida útil Tal Estão ali Quando estão empregados Porque no fim São meio que acomodados Estão dentro da caixa E esses engenheiros que saem da caixa São muito interessantes Porque eu acho que é uma cabeça Acho que o Victor não podia ter passado Por essa oportunidade De aprender a se linear E depois abrir, né? Porque ter uma base No fim, essa história lá atrás Que você teve como engenharia Que te dá uma estrutura Que te dá uma base É importante Para você poder despirocar De você poder Tudo que você faz É, não sei Você seria a mesma pessoa Se eu não tivesse feito isso? Ah, Leandro Que pergunta Não sei Será que sim? Eu acho que não Porque tudo Tudo na gente Pensou no ano Você só é o cara que você é Porque você teve essa história Que você teve É, eu acho que É aquilo, né? A gente Não se arrepender Do que a gente fez Mas se arrepender Do que a gente deixou de fazer Então eu não me arrependo De ter trabalhado como engenheiro Mas é que hoje em dia Em nenhum momento Você lembra Não que você lembra Que você é engenheiro Mas que você percebe Que você usa Coisas que você adquiriu Naquela fase Você acha que não? Que hoje você não Não está mais Só para trocar lâmpada Na sua casa Ou alguma coisa? É, não fala isso Porque tem umas lâmpadas Para serem trocadas Eu adoro O fato de ter sido engenheiro Por vários motivos O primeiro É que sim Deixamos bem claro É um status Então às vezes Eu vou fazer uma reunião Com uma empresa Falar de palestras Uma palestra de motivação Que não tem nada a ver Mas eu falo Olha, eu sou engenheiro E aí a pessoa Nossa, você é engenheiro? Nosso diretor também é engenheiro Então assim Acaba criando uma afinidade Que é legal Que não é ruim Segundo A engenharia me deu Um pensamento estruturado Então assim Mesmo das loucuras que eu faço Por exemplo Esse canal do YouTube Um site novo Totalmente diferente Que eu imagino Ou um projeto Por exemplo Esse podcast Mesmo coisas diferentes A engenharia me traz ainda A estrutura de Espera aí Mas o que eu posso fazer Para essa loucura Ser rentável Essa loucura Trazer um ganho Então tudo que eu faço Por mais maluco que seja Ainda tem aquele engenheiro Que fala assim Vamos olhar de uma forma Cartesiana também Então assim Eu não acho ruim Eu adorei ter feito O importante Sabe o que é É que lá Quando eu fazia engenharia Eu gostava De fazer isso Isso é o importante Sabe Naquele momento Aquilo me dava prazer Me dava tesão Eu vivia para aquilo Então assim Não pensar no futuro Que é hoje Que eu fiz de errado O passado Mas pensar naquele presente Foi legal Ter feito tudo isso Sabe Então Sabe que lógico Que é por aí A gente acaba tendo Várias encarnações Na mesma vida Eu estou na minha Quarta carreira profissional E a intenção Em cada encarnação Entre aspas Em cada momento Da vida Que você está fazendo Uma coisa Você está inteiro Está pleno daquilo Né E daí você vai Vindo pra cá Bom Nós vamos ter que terminar O nosso papo hoje Por aqui Mas Eu quero voltar Porque nós vamos falar De hipnose Como é que eu vou ter você Na minha banheira E não falar de hipnose Aí acho que eu quero Ser hipnotizada Imaginar a banheira cheia É assim Porque eu já não posso Pôr mais água Aqui que tem que fazer Economia de água Mas eu quero imaginar Ela cheia pelo menos Eu preciso deitar aqui Sempre para ela cheia E sentir o prazer Gente Eu volto daqui a pouco Hashtag na banheira Com você Gente, eu não achei Uma maneira De fazer economia de água Mas sentir o prazer Que a água me dá Porque eu adoro Eu me senti noturno Noturno materno Me dá um relaxamento Será que é possível Estar dentro de uma banheira vazia Para fazer economia de água E a gente se sentir Como se estivesse nela Cheia E ter o efeito De um banho de banheira Ai meu Deus do céu Olha que dá Olha que dá Eu adoro no show Quando eu vejo você Bom, no show Quando você dá a palestra Que você manda as pessoas Verem as outras peladas Porque elas veem mesmo Não, eu queria ver Elas veem peladas Vem E daí eu acho que Quem não está pelado Fica até meio assim Incomodado Será que ele está me vendo assim Eu achei essa situação Muito engraçada Vem cá Vamos contar um pouquinho De hipnose Eu quero saber várias coisas Primeiro Como você começou a fazer hipnose Depois Como a gente pode aplicar isso Na vida prática No dia a dia Porque eu acho que é bacana Esse tipo de coisa Para a gente É, é uma conversa Como é que você se apaixonou Pela hipnose Como é que a hipnose Entrou nessa vida Porque hoje eu acho que você É um grande hipnólogo Você ficou bom nesse negócio Ei menino Estou aprendendo Estou aprendendo Leila Eu fiz um curso O practitioner Com o pessoal do Inex Que você conhece E no penúltimo dia Numa quinta-feira O Neil Que é o presidente Ele fez uma demonstração De hipnose Nesse dia Começou a minha carreira Por que? Eu fiquei inconformado Que aquilo era possível Eu fiquei inconformado Dois dias depois Engenheiro, né? Não era engenheiro Dois dias depois Eu estava com uns amigos E um deles Que é o O Ricardo Ventura Até hoje Meu amigo Falou Vai ter um curso de hipnose Quer fazer Falei Como curso, cara? Isso é uma coisa Que não existe Ele existe Eu fiz esse curso Me apaixonei Isso foi em 2007 E aí já fui Para os Estados Unidos Fazer curso Para a Espanha E assim Eu fiquei doido Por quê? O que me mais intrigava É que assim Eu como engenheiro Não imaginava Que aquilo existia Para mim Era uma coisa Sobrenatural Era uma coisa Do capeta Era uma coisa Do DT Uma pessoa hipnotizada Para mim Era mais TV Do que realidade Você nunca tinha sido hipnotizada Não te conseguiam te hipnotizar? Eu tinha sido Como você já foi Como todos nós já fomos Mas eu não sabia Que aquilo era hipnose Porque o que a gente conhece De hipnose A gente vê da mídia Sempre que você imagina Uma pessoa hipnotizada O que tem que ter ao lado? Aquela figura Do hipnotizador Do reloginho E tudo mais Só que não é isso A hipnose Ela é muito mais do que isso Quando eu entendi Que se tratava de verdade Aí sim Que começou a acontecer E vou te explicar De um jeito bem fácil A gente tem duas instâncias Que a gente vai conversar aqui Uma chamada consciente E uma chamada subconsciente Existe um bloqueio No meio delas Um bloqueio Esse bloqueio A gente chama de fator crítico Uma psicanálise Para chamar isso De super ego Então cada estudo Chama isso De uma forma diferente Mas de uma forma rápida Para a pessoa de casa entender Para você ver como é simples Tem algo seu Que é consciente Que eu te pergunto Por exemplo O que você tomou de café da manhã hoje Você vai lembrar Como você faz no seu dia a dia Você lembra Mas tem uma outra parte Que é o seu subconsciente Que tem memória Se você é aos 3 anos de idade Que tem por exemplo Uma vontade expressa Uma vontade gigante Que a consciência não sabe Consciente e subconsciente A hipnose Ela acessa o subconsciente Ela rebaixa o nível crítico Só isso Então o hipnólogo faz o que? Vamos lá Eu falo com a Leila Leila Qual o seu problema? Aí você diz Ah meu problema Que não é É falar em público É falar em público Toda vez que eu estou Na frente de um público Minha mão fica suada Meu corpo começa a tremer Eu sempre fui uma pessoa expressiva Eu não sei por que Quando eu fico na frente De 200 pessoas Eu travo Essa pessoa vai para um terapeuta No caso um hipnoterapeuta A pessoa coloca ela em transe Rebaixa o nível crítico E tem acesso ao subconsciente Nesse acesso Você consegue fazer Por exemplo Uma regressão de memória Uma regressão de idade E você vai se lembrar Quando você tinha dois anos Você foi brincar com seu tio E com a sua tia E nesse momento Olha como as coisas São encaixadas A gente não sabe Nesse momento O teto da casa Que você morava Desabou Então o que fica? Quando você ia se apresentar Falar qualquer coisa Teve um E aquilo te deixou Um trauma Que quando você Tinha 25 anos Na frente de uma plateia De 500 pessoas Aquilo voltou Só que conscientemente Você não sabe disso O hipnólogo faz o que? Rebaixa o nível crítico Entra no subconsciente E descobre Que aquilo aconteceu Então na verdade O hipnólogo Não é nada mais Nada menos Do que uma pessoa Que facilita O acesso Ao seu subconsciente E coisas incríveis Podem ser tratadas E vistas com isso No show de hipnose Que você foi Eu não faço a pessoa Ter uma lembrança De 3 anos Porque o objetivo Não é terapia Mas no show de hipnose Eu pego poderes Que a pessoa Nem sabe que tem Entendeu? Então o hipnólogo Ele mais ou menos Ajuda a pessoa A entrar em contato Com o poder Que ela tem E aí vai embora Por que eu falei Que é muito mais comum Do que a gente imagina? Quando a mãe fala Para o filho Você Sei lá A mãe fala Você não serve Para nada Ou você é incrível Nesse momento O nível crítico Dele está rebaixado Por que? Porque a mãe Tem uma figura De poder Então nesse momento A mãe está Hipnotizando o filho Também Então a hipnose Acontece quando? Mãe para o filho Um diretor de uma empresa Para um subordinado O médico Quantas vezes Você já foi no médico? E o médico falou Só esse estado De ele estar nessa situação Ele já tem um poder Sobre o seu consciente E o seu subconsciente Toda vez que nosso nível crítico Ele é rebaixado A gente chama isso de hipnose O médico não tem o poder Sobre a gente? Tem Então ele não está me rebaixando Eu que acabo Ficando em outro estado O professor Com o aluno Então esses processos Que acontecem Eles são exemplos De hipnose mesmo O que o hipnólogo faz? A mesma coisa Só que ao invés De criar Todo esse poder A autoridade O hipnólogo usa técnicas Que rebaixam o nível crítico E faz ele ter acesso Ao subconsciente É muito complicado? É um pouco Porque assim Quando você me fala Desse jeito Eu entendo Mas quando eu vejo No espetáculo Ou vejo no show É uma coisa Que daí eu falo Bom, como é que o cara Consegue fazer Com que o cara veja Que todo mundo está pelado Ou que o cara Comece a sentir um choque Que você fala assim Ah, você vai sentar Quando eu falar Não sei o que Você sente um choque E a pessoa sente o choque Quer dizer Como é que você consegue Fazer isso Não é que você consegue A pessoa Está no estado E você dá uma sugestão E ela entra Nessa sugestão assim Entra Entra Porque é uma forma Plástica Vou dizer plástica Por quê? Porque eu não tenho O tempo que uma mãe Tem com um filho Então eu tenho Uma forma plástica De criar um estado De rebaixamento Do nível crítico E aquelas pessoas lá Com 40 Com 50 Com 30 anos Eles agem comigo Como se eu fosse Uma figura de autoridade Como se fosse um pai Ou um professor Ou um médico Isso então não acontece Com todo mundo Quer dizer Tem alguns Que rebaixam mais Ou se rebaixam menos Quer dizer Não é qualquer pessoa Que você pode pegar Do público Que você vai ter Essa condição Esse domínio De sua pessoa Todo mundo pode 100% 100% Mas é muito poderoso O que é isso? Não pensei que era 100% Porque tem alguns Que você não conseguiria Porque o verbo Que a gente tem que usar Não é o verbo ser Eu sou ou não sou Hipnotizável O verbo é estar Eu estou propenso Nesse momento Ou não estou Por exemplo É muito comum A pessoa vai no meu show E não é hipnotizada Ela fala Ah, eu não fui hipnotizada Porque eu Sei lá Ela fala Que eu tenho Uma proteção Porque eu sou muito forte O que quiser Essa mesma pessoa Num setting terapêutico Por exemplo Ela entra em transe Faz regressões A um mente Super assim Sabe? Ah, 30, 40 anos Por que que na terapia Ela entra em transe E por que no palco Ela não entra? Porque naquela situação De palco Com um monte de gente Olhando pra ela Por algum motivo O nível crítico dela Ficou alto E não deixou ser rebaixado Então assim Todo mundo pode Os níveis são diferentes Talvez uma pessoa Fica mais em transe Do que outra Mas o momento Ele é muito interessante Às vezes no palco A pessoa fala não E é interessante Porque tudo aquilo Parece algo Até encenado Como que a gente fala É, é muito mágico E como que eu provo Que a pessoa realmente Está em transe E ela não está atuando Já pensou, né? Como que prova? Tem muitas provas interessantes Posso fazer a prova Da banheira? Vamos mesmo Posso? Na verdade eu não vou fazer Eu vou te contar O que aconteceu Pegaram uma banheira Igual a essa Colocaram um gelo nela E água E ela ficou a 2 graus Celsius 2 é? É frio Hipnotizaram uma pessoa E disseram pra essa pessoa Que ele não ia sentir frio Que estava com 26, 27 graus Que estava gostoso Estava legal Hipnotizada Colocaram eletrodos No corpo inteiro E colocaram essa pessoa Na banheira Não teve uma alteração De pressão sanguínea Batimento cardíaco Sudorese Isso é incrível Nada Isso é científico Foi um teste científico E está gravado Acho que foi até a BBC De Londres E se colocou Se quiser eu passo Depois o link Para você colocar aqui embaixo E isso prova Que a pessoa Nesse estado de transe Com nível crítico rebaixado Ela acreditou tanto No que falaram Que o corpo começou A sentir assim Ou sentir assado Quer ver uma hipnose Diária? Estou de boca aberta Quer ver uma hipnose diária? Você está no ramo De palestras Há um bocado de tempo Vem um rapazinho Um franzininho Para você Numa palestra sua Fala Oi Leila, tudo bem? Olha, eu estou começando O que você acha do meu estilo? Aí você olha e fala Olha, pelo que eu estou vendo Você não vai dar em nada Em nada Nesse momento A Leila Navarro Tem uma grande influência Sobre ele Por quê? Porque ele te considera Uma super palestrante O nível crítico dele Em relação a você Está baixo Concorda? Nesse momento Em relação Então o que você fala Vira verdade para ele Por isso a gente fala Para os pais Pensarem o que vocês falam Para os seus filhos Os líderes Pensarem o que vocês falam Para os liderados Porque às vezes Uma palavra Muda aquela pessoa Completamente Isso é um tipo De hipnose também Nossa gente Mas isso é muito louco Esse negócio de hipnose Gente maluca Por isso nós vamos parar Aqui Hashtag na banheira E eu vou ter que voltar Com esse cara Porque não tem mais jeito Agora eu vou voltar Com a banheira Cheia de gelo Eu quero ver se esse negócio Funciona Estou aqui um pouco Atordoada Já estou me sendo Hipnotizada Tudo bem O outro tem esse poder Sobre mim Mas o outro tem esse poder Eu também tenho o poder Sobre a realidade Então Porque eu começo a ver Que eu posso criar A minha realidade Então eu Se eu aprender Na minha vida Eu mesmo posso Me auto hipnotizar E me programar Para algumas coisas A fazer A acreditar O que adianta Às vezes a gente faz Um planejamento Tem uma ideia Tem um sonho Mas eu mesmo Estou fazendo Mas eu nem sei Se vai dar certo Não sei se vai dar Eu mesmo estou Me jogando para baixo Claro A gente chama isso De auto hipnose Então funciona Existe auto hipnose Sempre tem a força interna De você acreditar em você Mas tem a força externa Também É uma briga Qual tem a mais poder Leila Depende da pessoa Mas é uma briga dura Sabe Imagina a sua família inteira Isso acontece normalmente Falando Ah Esse daí não serve para nada Esse sempre foi molenga E lá dentro A pessoa pensando Não Eu vou conseguir Eu vou É uma briga dura Concorda comigo Concorda A sociedade Porque assim Existem três pilares Que moldam a nossa personalidade Claro que eles não são fatores decisivos Para quem a gente vai ser Tem a igreja Tem a sociedade Professor Os amigos E tem a família Então sempre Religião Sociedade E família Eles fazem isso com a gente Você sabe que nós somos frutos Da sociedade Da religião Da família E claro Existe E paradigmas A garantia das crenças Então são as crenças Então na verdade Claro existe o poder Interno Mas às vezes é muito difícil Pegar contra o externo Difícil Mas não impossível Existem algumas técnicas De auto hipnose Muito legais A gente pode ensinar Um dos nossos Espeitadores Para você moldar O que a sociedade Tentou te enquadrar Como você briga Contra isso Vamos pegar aquele outro exemplo Que nós usamos No outro quadro Se você não assistiu Volta lá Tem de falar Na pessoa Que tem medo De falar em público Então assim A vida inteira O professor Nunca disse Parabéns Você falou muito bem A família Nunca disse Você foi legal Então essa pessoa Por algum motivo Ela tem essa crença Que ela não consegue Falar em público Ok Existe a raiz disso Que é lá Os três anos Que pensando na hipnose O correto Seria essa pessoa Buscar a causa Mas caso ela não queira Se propor a isso Como ela se auto-hipnotiza Um jeito muito legal E fácil É a visualização Fecha os olhos À noite Começa a respirar Tranquilamente Entra em um estado Calmo Tranquilo E você começa A se visualizar Fazendo algo Que você não acredita Que você é capaz Então mesmo que você Não acredite Que você é capaz De falar pra 500 pessoas Imagine-se Com aquelas pessoas Na frente Imagine-se Falando pra elas Respeitando Elas te respeitando Imagine-se É muito comum Uma pessoa termina De imaginar A mão tá suando Ela tá com É normal isso Mas é um treino Seguro Por que seguro? Você tá no seu quarto Na sua cama É mais ou menos assim Quer ver só? É Alguma vez Você já fez cesta Numa quadra De olhos fechados Pra trás Não, nunca fiz Eu também não Pra mim é algo Se eu for fazer hoje Difícil Não é? Comece a fazer A primeira vez Que você acerta Fazer mentalmente? Não De verdade De verdade A primeira vez Que você acerta Mesmo que seja difícil Você fala Opa, é difícil Mas é possível É possível É possível Ou você tá jogando futebol Ou você nunca fez Um gol de tão longe A primeira vez Que você faz Você fala o que? É possível Então esse treino mental De ficar em casa Fechando os olhos A gente está dizendo O que pro cérebro? É possível Então é uma forma De treino É uma forma De ver algo acontecendo Mas sem estar lá De verdade Hoje Eu Como você E nossos amigos palestrantes A gente fala pra mil Duas mil Duas mil Três mil pessoas Mas quem me conhece Sabe Que lá atrás Eu falava com três pessoas Eu já ficava Extremamente incomodado Nervoso Com medo Então esse é um treino Que eu fazia comigo mesmo De olhos fechados Imaginados Então assim É um tipo de auto-hipnose Impossível de ser feita Eu vi uma vez Que parece que um Pisioneiro americano Que ficou no Vietnã Preso Ele ficou preso Lá vários anos E ele ficava preso Sem poder fazer nada Num lugar meio que Numa solitária E ele era jogador Não sei se ele era jogador De tênis Ou se ele jogava Aquele negócio Que tem aqueles buraquinhos Que joga Como é que chama? Golfe Golfe Ele jogava golfe Bom, enfim Eu não sei Ele jogava alguma coisa E daí Ele ficava Porque ele não tinha Um tempo ou só Ele ficava lá Ele ficava imaginando Ele jogando Ele via jogar Ele jogava Tal Não sei o que ele foi Liberar Libertar E quando ele voltou Para os Estados Unidos Rapidamente ele conseguiu treinar E se tornou um grande campeão Daquilo Porque ele já fazia um pouco Ele treinou mentalmente Durante o presídio E daí Quando ele chegou Na vida real de novo Que ele foi Eu achei interessante Porque estava falando Mais ou menos Quer dizer Que como se até A própria musculatura A própria Todo o corpo ficasse Tivesse uma disposição Um exercício para isso Não sei como é que funciona Então mente e corpo Eles estão ligados Se o nosso Nosso espectador Imaginar que tem um limão Faz o teste Faz assim Fecha os olhos Imagina que tem meio limão Você pode fazer também de casa Meio limão cortadinho aí Dá uma apertadinha nele Pode ser aquele limão verde Limão amarelo Vermelho Não aperta muito Se não cai muito caldo E se vai sujar aqui a banheira Vai chegando com o limão Um pouco mais perto da boca Isso Vai chegando Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Inspira bem fundo Dá uma mordida no limão Apertando ele Apertando Deixando o caldo escorrer Pela boca toda Pelos dentes Isso Abre os olhos Salivou? Salivou Mas por que salivou Se não tinha limão? Muita gente fala Que sentiu o cheiro de limão Algumas pessoas falam Nossa, eu senti o gosto Por que a gente saliva Sem ter o limão? Sendo que a saliva É uma defesa do corpo Como o limão é algo ácido Vem a saliva para defender Por que você salivou Se não tinha limão? É gozado, né? Porque a gente já tem Toda a memória aqui E a gente cria a imagem O corpo ele reage Se você fechar seus olhos Se imaginar falando Com o presidente da república Ou com o presidente da sua empresa É normal a mão ficar suada O coração acelerar um pouquinho Igual quando a gente vai ter O primeiro encontro Com a primeira namorada Só de imaginar O corpo reage já Isso que a gente tem que entender Como hipnose Quando a gente imagina algo O corpo começa já Reconhecer aquilo como possível Então auto-hipnose Simples Fechar os olhos Imaginar E quanto mais emoção Você coloca nessa imagem Sabe? Quanto mais verdade E detalhes Mais o corpo aprende E aí o dia que você for falar Para um público É como se já existisse A memória Do êxito Do acerto Eu vou ter que Parar aqui Mas eu vou voltar Porque eu quero perguntar Para ele uma coisa Eu vou deixar a pergunta no ar O cérebro é burro? O cérebro não sabe Quando eu estou fazendo realmente Ou quando eu estou imaginando Ele sente Aproveita E registra Isso na memória Uma coisa que eu imaginei Fica registrada na memória Como se tivesse vivido? Isso é uma boa pergunta Quero saber se ele é Neocientista mesmo Ou se ele está hipnose Vamos voltar No último programa Ele estava falando Esse negócio De o cérebro é burro Eu vi uma palestra Do Nicolás Que é aquele Neocientista E é muito interessante Porque parece que Quando o cérebro Imagina E exercita Aqui imaginando O cérebro não sabe Se eu estou vivendo Ou se eu Você pode criar uma memória De uma coisa que você imaginou E que você não viveu De verdade na vida real É verdade? Como é que ele Estou colocando Eu prefiro dizer Que o cérebro Ele é incrível Não, não Mas é isso que você falou Não vamos chegar ao cérebro de boca Mas no sentido assim Que o cérebro não sabe Se eu vivi Tanto é que a criança O bebê A criança pequenininha Se ela sonha Parece que é verdade Eu me lembro uma vez Que a minha filha A mais velha Eu tenho todas Ainda muito perto De uma da outra E a Melissa Acordou toda apavorada Porque ela tinha sonhado Que a Priscila Era pequenininha Que a Priscila Vai fazer cocô na privada E que ela caiu na privada E que ela tinha Então ela ficou com medo De ir na privada Foi uma história toda Que tivemos que trabalhar Que ela estava lá Tirando a fralda Não sei das quantas E como ela sonhou Gente, isso era real Então a criança tem muito Ela não sabe quando é sonha E quando é realidade Mas eu tenho a impressão Que nós adultos Também conforme A gente vai trabalhando A gente perde isso Porque você não tem uma noção Então você pode criar Uma realidade no seu cérebro Isso é seria auto-hipnose Muito, Leila E realmente O que a gente imagina Para o cérebro É a mesma coisa Do que ter vivenciado Vivido Tanto que tem gente Que traz memórias criadas Memórias falsas E você pode recriar Por exemplo Quando você trabalha Com pós-traumático É isso Porque a pessoa teve um trauma E você faz uma outra memória Em cima daquilo Então você ressignifica Aquela memória Ressignifica Tem um teste muito legal Que foi um dos testes Mais apaixonantes Que eu vi Que é o seguinte Tem uma parte do cérebro Eu não sou neurocientista Mas um pouquinho Que eu já li Que fala que é o óbulo occipital Que fica aqui atrás E é ele que registra cores Luminosidade E coisas relacionadas Ao que você vê Pegaram uma pessoa Colocaram ela Em estado de hipnose De novo É simplesmente Um estado Onde a pessoa Está mais aberta A sugestões Só isso E disseram pra ela Por exemplo Que esse quadro Isso é perfeito Era um quadro colorido E tem uma parte Do nosso cérebro Que é ativa Que é ativada Quando você vê cor E uma parte Que é ativada Quando você vê preto e branco E somente dizendo Pra essa pessoa Que o cérebro era colorido Ele olhava pra esse Ele falava Ele relatava Eu estou vendo cores Aqui é vermelho Aqui é azul Aqui é amarelo Mas o cérebro Ele dizia que realmente Ele estava vivendo cores Então olha que interessante Por ele acreditar tanto Que aqui é colorido O cérebro responde Como se realmente fosse colorido Então essa teoria Que o que a gente imagina O cérebro A mesma coisa Do que a gente vê É muito real É tão forte Tão potente Que a gente coloca aqui A gente vai Vivendo Ah que coisa mais difícil Viver nessa vida Porque eu fico pensando Eu falo Eu falo o que eu quero E você escuta o que você quer Eu sei o que eu falo E você sabe o que você escuta Então assim Essa consciência De a gente ter Saber que a gente vive num mundo Que aparentemente é igual Pra todo mundo Não é igual pra todo mundo Porque cada um vê Sente e percebe E cria Um mundo diferente Pega essa onda aí De crise A pessoa acredita Se ela acreditar Que está tudo em crise Que está tudo ruim Ela começa a se comportar Já como se tudo Tivesse ruim São mais de 7 bilhões de pessoas E daí por isso Que o Maturana diz Que amar É respeitar o outro Como um legítimo outro Porque gente O outro é um outro Um outro de verdade Não é? E como é difícil isso A gente sair do nosso mundo E encontrar o mundo A gente está aqui no mesmo lugar Eu e você Na mesma banheira No mesmo local Só que eu estou vivendo Uma experiência Completamente diferente Da sua experiência São dois cérebros diferentes Talvez eu saia daqui Dizendo Nossa Foi incrível Pude ficar com a Leila Que é uma pessoa Que sempre admirei E você sai dizendo Ok Mais uma entrevista Mesma realidade Duas percepções Completamente diferentes Ou seja Duas realidades diferentes Mas agora Quero viajar Quero viajar Nessa banheira Nós vamos para a Índia Eu levo pessoas para a Índia E intuitivamente Eu convido as pessoas Para irem Só com a roupa do corpo Quando elas chegam lá Irem sem bagagem Quando elas chegam lá Para o outro lado do mundo Mais de 20 horas de viagem Quando elas chegam lá A gente faz Uma sessão de desapego Doa as roupas Que se desce Da nossa cultura Para vestir a cultura do outro E daí a gente vai comprando roupa Conforme a necessidade Porque não é um shopping Não é uma coisa de minimalismo E não é consumismo E nós vamos vestindo o sapato do outro E tendo experiências do outro Para você poder Eu quero assim Como se a pessoa fosse para Marte Porque eu acho que a Índia É um país totalmente diferente É um país assim Eu acho que é o país do mundo Que ele é mais diferente de todos Por causa que tem um bilhão 200 milhões de pessoas Porque tem as castas Porque então tem uma densidade Demográfica muito grande Muita pobreza E tem as castas E tem a religião Que eles são politeísticos Que tem tantos deuses Então assim A cubina É tudo Todas as referências Que você pode imaginar De vidas são sempre diferentes Então você tem que Experimentar uma outra coisa Então as pessoas São proibidas Quando vão comigo De criticar Comparar E julgar Eu quero que elas vão Como se elas fossem crianças E que elas Experimentem Gente Ah nossa Mas eles não se namoram O pai e a mãe Que mandam casar Nossa Mas essa pessoa que nasceu É artesão Tem que ser artesão Na vida Se ele quiser ser médico Quer dizer Não vai lá pra questionar Pra discutir a situação Vai lá Pra conviver Ver Perceber que as pessoas Estão felizes Como é que é E como se eles tivessem nascido Ela tem que experimentar isso Mas é duro Porque nós temos Toda uma Então você sair da crítica Então é melhor Infinalizar todo mundo Antes de viajar Vou chamar você No aeroporto Você infinaliza todo mundo Pra nascer lá Mas o que que você Como assim Concei seu conhecimento Isso de eu já fazer As pessoas irem com outra roupa Isso de eu falar Pra pessoas evitarem De criticar Comparar e julgar Mas seria alguma coisa Que eu podia fazer a mais Pra que quando uma pessoa Até você que vai viajar Pra um outro país Ou quer aprender um outro curso Quer fazer uma outra coisa Tirar suas críticas Tirar suas coisas E ir aberto Sabe com a xícara vazia Se você vai com a xícara cheia Como é que a gente vai tomar chá Eu tenho que com a xícara vazia Pra que uma xícara Você também pode ser Se esvaziar na sua percepção Do seu conhecimento Não Na minha percepção Isso é uma ótima forma Das pessoas brigarem Contra os pré-julgamentos Eu acho que sim É válido Como uma palestra Ela é válida Pra mudar um hábito Pra mudar um costume Quanto um pai falando Tudo isso é válido Mas eu acho que Precisa um movimento Forte E mudar um hábito Quando eu falo hábito Uma cultura É complicado Deixa eu dividir com você Algo que vem na minha cabeça Algo que não tem E tem a ver Com mudar crenças Vira e mexe Eu vejo na rua Gente fumando E jogando cinza Na rua Coisa mais normal do mundo É um fumante Que está fumando Joga a bituca No chão Aí eu começo a pensar Será que essa pessoa É uma pessoa Mãe educada Será que ela é do mal Será que essa moça Que está toda bem vestida Fumando Jogando o cigarro Ela é malvada E ela quer sujar a cidade Porque eu odeio as pessoas Não Conversando com algumas pessoas E fazendo alguma análise Pra essas pessoas O hábito Ele é tão forte Que aquilo não é sujeira Não é sujeira É bituca Sujeira é uma coisa Bituca é outra coisa E imagina Eu não estou sujando o meu meio Eu estou jogando bituca Olha que interessante O hábito A crença Que aquilo é normal É tão forte Que ela não vê mais Uma possibilidade Que aquilo é sujeira Que aquilo Ela está fazendo mal Para um monte de gente Eu me pergunto Como é que você muda O hábito Então essa pergunta Que para mim a resposta É tentar trazer Para a consciência O que para a gente É normal É regra O que é trazer Para a consciência É sair do dia a dia Por exemplo Onde eu estou O que eu estou fazendo Por que eu estou fazendo Quanto mais crua For a pergunta Quanto mais óbvio For a resposta Melhor é Então Quem é a Leila O que ela faz Por que ela faz Palestra descalça Por que ela se vende Vista de preto Por que ela se maquia Então quando a gente Começa a A questionar Os nossos hábitos É uma forma sim Da gente se despir Dessa cultura Do preconceito Do paradigma E tudo mais Então é interessante Quando uma pessoa Na sua viagem Julgar ou comparar Você fala Legal Já que você fez Essa comparação Vamos questionar Então Por que você faz Por que você faz Então acho que A melhor forma De a gente se livrar De um preconceito É a gente questionar Esse preconceito Esse hábito Não é fácil Porque a gente precisa Leila Desse preconceito Para a gente viver Se nós não tivéssemos O preconceito Que uma tomada Dá choque Nós colocaremos Leila o tempo todo Então é difícil Separar Qual é o preconceito Que me eleva E qual o preconceito Que me destrói É É muito interessante Isso a gente perceber Quer dizer A gente fazer Tomar essa consciência E perceber Por que eu tenho E por que o outro Não pode ter E é diferente Por que é diferente Mas gente Eu vou ter que fazer Mais um bloco Com esse negócio Nós vamos Porque eu quero saber E a criança A criança não tem preconceito Então como é que funciona A criança Deve ser mais fácil De penaltizar a criança E eu acho que eu queria Que as pessoas Se tornassem um pouco Crianças Porque eu acho que as pessoas Que são mais crianças Elas têm mais facilidade Para as coisas Nós vamos voltar Trabalhando com as crianças Hashtag na banheira Me aguarde Vai passar um trechinho Do vídeo seu Uma foto sua Criança Que podia Do ladinho É Como eu estava falando Eu acho que Quando me perguntam Qual a minha maior qualidade O que eu acho Que é a coisa mais importante Da minha vida O que eu quero manter Na minha vida Eu acho que é Minha criança interior Você não sabe Como é Eu tenho um capricho Com ela E eu olho Eu dou coisas Para ela Para ela continuar ali Criança Eu cuido da minha criança interior Tem gente que afoga Tem gente que joga Em algum lugar qualquer Mas assim Criança interior Eu acho que você Fazia essas coisas De criança Que não tem porquê Sabe Que você faz Você tem vontade De fazer E você faz Entendeu Sabe Tem coisa de você comer Com a mão Chupar o dedo Lamber o prato Sei lá Por que você tem Trinta e poucos anos E não pode mais Lamber o prato Você está tão gostoso Quer dizer Você se permitir Fazer algumas coisas Que você se permitia Quando era criança Porque não tinha Toda essa Então Você está falando Dessa coisa De você Por que eu faço isso Tudo bem Eu vou voltar Por que eu faço isso Não me volto a ser criança Mas eu acho Que quando você fala Da hipnose Quando a gente estava Começando esse papo todo Eu acho que tem um pouco Da criança Porque a criança Não tem esse pré-julgamento A criança Ela está sendo Num estado Meio que rebaixado Ela quer experimentar tudo Aprender tudo O nível crítico Da criança Ou como outros dizem Esse super ego Ele está muito mais Rebaixado Do que o nosso Quer ver um exemplo simples Como a gente falou No último bloco Sobre o cigarro Sobre o lixo Eu estava Faz pouco tempo Duas semanas No meu escritório E tinha um menino Deve ter uns 6, 7 anos Com uma bicicleta Ele terminou de tomar O refrigerante dele E jogou a latinha na rua Assim, bem na minha frente Aí eu falei para ele Olha, isso é lixo Você não pode jogar na rua Guarda e joga no lixo Aí ele olhou Ah, tá bom, tio Pegou de volta Guardou e foi embora Quando que um adulto Vai fazer isso Agora você vai fazer isso Vai se sentir humilhado Imagina, cuida da sua vida Eu jogo o que eu quiser Então assim, eu acho que a salvação do Brasil e do mundo Está nas crianças Quando a gente começar a cuidar e criar crianças Menos preconceituosas Com valores mais verdadeiros Eu acho que é aí que está a salvação Porque consertar o adulto A coisa é complicada E daí a gente vê, gente Como é um crime É um crime a gente Não trabalhar mais com as crianças Não precisa ser a sua criança, gente É a criança do vizinho É outra criança, né Sabe que no Japão As crianças são uma responsabilidade De qualquer adulto As crianças vão sozinhas para a escola E qualquer adulto pode orientar Fazer e falar Então é muito interessante Quer dizer, não é só pensar nos meus Nas minhas crianças, né E essa questão da hora de você Ver que se a criança está Já que ele está ensinando para a gente Que a criança está Como se ela estivesse meio que Aberta para a hipnose Ela está recebendo tudo O que você está falando, gente E é muito legal Cuidar com o que você fala, né Quer ver? Vamos voltar à hipnose Na parte técnica mesmo, né Uma das palestras que eu fiz Como eu tinha te dito O diretor de nosso filho dele Pequenininho Sei lá, 6, 7 anos E queria ser hipnotizado Porque ele me acompanhava Pelo canal e tudo mais Eu falei, tá bom Porque hipnose pode fazer Em qualquer pessoa Inclusive em crianças Ele sentou ali na cadeirinha Olha para cá Fiz todo o procedimento E quando eu faço dor O menino faz assim O pai, na hora Falou, é É criança, né Como se estivesse fingindo Sabe? Ele está curtindo É brincadeira Do nada o menino abre o olho Quando ele abre o olho Os olhos brancos Por quê? Quando a pessoa está Em um estágio profundo De hipnose O globo ocular Vai lá para cima Então fica mais ou menos assim Mas muito mais branco Que isso Quando ele abriu o olho Os olhos brancos O pai fez assim Ai O que você fez com o meu filho? Eu falei, nada Ele está hiper focado Hipnotizado E a gente fez um monte De brincadeira A gente fez ele ver O super-homem O super-herói dele Foi muito legal E daí ele lembra Quando ele volta? Algumas pessoas Como sonho A gente chama de memória De amnésia espontânea Então mesmo se eu não disser nada A pessoa abre os olhos Não lembra o que aconteceu Já outras pessoas lembram Mas depois de um tempo Vai voltando à memória Então não é algo que ela perde Para sempre, tá? Isso depende muito De pessoa, do organismo E é como se fosse um sonho Como se fosse um sonho Ela vivencia aquilo No real Então assim Hipnotizar uma criança É muito mais fácil Do que hipnotizar um adulto A criança ela cria rápido Ela imagina Ela joga Tanto que para uma criança Se você pega isto Isso pode ser um aviãozinho Isso pode ser um navio Um pedaço de papel Pode ser qualquer coisa Então assim Hipnotizar é muito mais fácil E no dia a dia Aquela hipnose diária Hipnotizar uma criança Para ser uma boa pessoa Ou uma má pessoa Também é muito fácil Tem algumas pessoas Que eu Tem uma pessoa Que eu conheço Eu gostaria de falar Mas eu não vou falar Porque é caso de polícia Eu vejo Não é amigo Não é amiga Eu vejo essa pessoa dizendo Para a filha Você é uma cobra Não Eu fui amaldiçoada No dia que eu te tive Isso eu ouvi A gente está indo A um passo Chamar a polícia Porque o que está fazendo Com essa menina É uma tragédia Imagina essa pessoa Vindo da mãe Imaginando que o nível Crítico da criança Já está rebaixado Em relação à mãe Ouve isso E acredita nisso Eu sou uma cobra Eu sou uma tragédia Uma desgraça Para minha mãe Imagina lá na frente Quando eu tiver Dez, quinze anos Então assim Minha percepção é Aquela frase célebre Cuide das crianças Para você não precisar Punir os adultos O futuro do Brasil Está lá Nas crianças Dois, três, cinco anos Gente, isso é muito sério Eu decidi falar mais Sobre isso Isso é uma coisa muito séria Sobre as crianças Porque você Os professores É muito sério Não tem contato Leila, você quer coisa Mais triste Mais trágica Mais retrógrada Mais pobre No sentido pior da palavra Quando eu falo de escola O que a escola faz Com as crianças? Eles formam Ou eles colocam Numa forma A escola faz isso É assim que você resolve O problema Aprendam isso E na prova Façam o que? Isto A escola não prepara As crianças Para criarem Para terem ideias Divergentes Para debaterem Não Elas criam as crianças Para serem iguais Porque dá mais trabalho Não vamos deixar Essa gente Vamos assim Vamos com o boi Porque fica mais rápido Vocês começam Cada um ser um Cada um ter a sua individualidade O que a gente usa Quando a gente vai para a escola? O que a gente usa? Uniforme Sejam Vamos uniformizar vocês Então assim A escola Ela tem uma parcela De responsabilidade Muito grande Nesses jovens Que a gente tem hoje Porque do dia De 24 horas Quantas horas A gente fica na escola? Quantas horas? Oito? Nove? Sete? A grande revolução Tem que ser na educação Eu acho que Antes de tudo O mundo está aberto para isso Eu estive na Finlândia A Finlândia é um país Que está revendo a educação Uma coisa tão interessante Que você fica assim Mas a gente tem que chegar no Brasil Que aqui nós temos que estar Olha o que cada um tem que fazer O seu papel também Você que está escutando a gente A gente que está aqui Tem essa consciência E você procurar No ambiente que você está Procurar fazer as coisas mudar Entender mais consciência A respeito dessas coisas Eu li uma frase muito legal Esses dias Que diz assim Quando Eu não lembro quem escreveu Que pena Mas a pessoa falou assim Quando meu filho voltava para casa Eu não perguntava para ele O que você aprendeu hoje? O que eu perguntava era O que você perguntou hoje Ah que ótimo Quer dizer Melhor do que a gente receber É a gente perguntar E questionar E tentar ir além Eu acho que hoje Estava começando a ver Alguns movimentos Mas ainda a gente está longe De faltar muito Então eu Com todo respeito aos professores Porque eles também foram Doutrinados para isso Porque assim Muito respeito Porque o que eles fazem É algo incrível De pensar no outro Mas pensando agora Em longo prazo Se a gente não mudar a forma Da gente ensinar Ensinar para criar Ensinar para a crise Ensinar para a crise É Não é? Chegar e falar o que? Para a incerteza Para a incerteza Para a tristeza Quanto aula Quanto de emoção A gente aprendeu na escola? Zero Eu nunca tive um professor Que falou para mim Pessoal vamos aprender hoje Sobre a raiva Sobre a tristeza A gente não aprende isso E a vida é isso Né Leila? Vida não é você pegar um problema Resolver e colocar a resposta Não Vida é você se recriar É você se reinventar É sair da caixa o tempo todo Então Eu escrevi um livro Que chama O que a universidade não ensina E o mercado de trabalho exige Mas acho que eu vou mudar ele O que a universidade não ensina E que a vida exige A vida exige É O que a vida exige Imagina Eu fiz engenharia Como você sabe Ontem mesmo Estou falando com um amigo engenheiro E ele está trabalhando com TI Outro amigo engenheiro Nenhum dos amigos engenheiros Eles estão na engenharia E quanto de empreendedorismo Quanto de administração Quanto de incerteza De crise A gente aprendeu na faculdade de engenharia Zero Zero A gente aprende a viver no mundo ideal Você vai sair daqui Alguém vai te contratar E você vai fazer exatamente o que você aprendeu aqui Você vai ser lindo, maravilhoso E fim, final feliz Gente Eu me formei Estrada com a unica da carochinha Faz 15 anos Então assim Eu posso estar falando alguma besteira Mas até há 15 anos Quando eu me formei Eu não aprendi isso Eu tive que aprender na marra Na vida É A gente não aprende a ser empreendedor Porque quando o cara for engenheiro Vai ter que ser empregado Vai ter Você tem que aprender a criar Nesse mundo novo Gente Ai que delícia Rafael A gente ficaria dias aqui nessa banheira Acho que é Olha que coisa incrível Está quentinha Está quentinha Ele me hipnotizou E nós estamos sentindo a banheira quentinha De espuma Vocês não estão vendo Mas nós estamos sentindo Está tudo aqui Obrigado, querido Valeu Adorei Adorei Você gostou de estar na banheira Eu adorei Adorei O papo foi sempre bom E a hashtag na banheira Colei Navarro Valeu Ah E entra no canal dele Como é que chama o seu canal? Tem o canal Rafael Baltresca E tem o canal O Hipnólogo Mas qual que é? Bom Agora ele vai ter que contar O que tem no canal do Rafael Baltresca? Rafael Baltresca Eu uso mais Essa parte corporativa De palestras Eu uso um pouco de reflexão Sobre automotivação E coisas assim E o canal O Hipnólogo É totalmente voltado para a hipnose E é esse papo que a gente teve aqui Que as pessoas querem conhecer mais Lá já tem um monte de vídeo Já está quase um ano, né? Tem Então tem muito material Gente, olha É um prato cheio Se você está querendo aprender mais Entre lá Ele dá uns cursos Depois você vê lá Tchau, valeu Ha, 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 ha Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti